Um jovem de 19 anos morreu na noite de sábado após sofrer uma agressão e um atropelamento no bairro Bela Vista, em Pedregulho. Segundo a polícia militar, Luiz Augusto dos Santos foi atingido com uma barra na cabeça e ficou caído, desacordado, na rua Major Carlos Paranho. Em seguida, um veículo o atropelou. O agressor e o carro não foram encontrados. A polícia civil vai investigar o crime. Também em Pedregulho, uma briga entre dois homens por uma mulher quase terminou em tragédia após o jogo do Brasil e Croácia pela Copa do Mundo. Um homem foi atropelado e o estado dele é considerado grave. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou no poliesportivo, no centro da cidade, enquanto assistiam ao jogo. Depois, o motorista de 24 anos foi até a casa dele e voltou dirigindo um fusca. Ao avistar o homem com quem havia se desentendido, o motorista acelerou o veículo e o atropelou. Na sequência, amigos da vítima, que testemunharam a ação, tentaram linchar o motorista, mas foram contidos por agentes da Guarda Civil Municipal. O carro foi depedrado. Após passar por atentimento médico, o motorista foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Franca e preso em flagrante por embriaguez alvulante e lesão corporal. Essas ocorrências que nós tivemos também na região, na cidade de Pedregulho, com casos envolvendo também a área de segurança pública, casos tristes. testemunharam a ação testemunharam a ação, portfúrbamos, Obrigado.